Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, o vídeo de hoje sim, eu vou estar fazendo para os babies torresmo pela primeira vez, tá bom? Eles nunca comeram antes. Tipo assim gente, eu já comi torresmo e é muito bom, né? Aquele torresmo em fitinha assim, é bem crocante, sabe? Você morre de dar até um barulhinho. É bom. Se vocês já comeram também, deixa aí nos comentários, tá bom? Me diz também se você já comeu, se você gostou. Se você gosta, né? Assim como eu. E eu espero muito que os babies gostem, né gente? Eu tenho certeza na verdade que eles vão gostar. Tipo assim, que... Que é, né gente? É... É. Bom, então vamos lá gente, mas eu já vou deixando o seu like no vídeo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A gente vai me ensinando as notificações para você não perder nenhum vídeo. Instagram os babies é arroba3bês, minha mãe. Bom gente, então vamos lá, né? Para começar, eu estou aqui com o torresmo já. Esse torresmo aqui, gente, eu comprei lá no mercado, aliás, assim, ó. Eu deixei aqui separadinho para a gente começar a fazer. E, gente, como eu não sei fazer de cabeça, eu tenho aqui a receita, tá bom? Então eu vou ver aqui no meu caderno de receita, né? Deixa eu achar aqui a receita, gente, de... 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 Do negócio, né? Aqui, gente, torresmo. Então vamos vendo aqui, né? E vamos fazer. É bem até que fácil para fazer, tá bom? A gente, eu acho que assim não vai demorar muito, não. E é isso. Gente, aqui hoje está um calor, mas um calor. Olha só como que está aí o tempo, gente. A janela aqui está até quente. Está pelando, na verdade. Ih, está quentona, gente. Então vamos ver aqui os ingredientes que eu vou precisar para fazer, né? Esse torresmo aí. Bom, primeiro, um quilo de torresmo em cupos. Então já temos aqui o torresmo, gente. Sal, né? Pegar aqui o nosso salzinho, que fica aqui, ó. É, e... Hum... Acho que é meio copo de óleo, né, gente? Sei lá. Eu acho que é, né? Pegar aqui o óleo, então, né? Eita, cai no negócio aqui. Calma. Calma, ia cair de novo, ó. E pronto, gente. Meio copo de óleo. E é isso só que a gente vai precisar, entendeu? Bom, modo de preparo. Vamos começar, então, agora, né? Limpera os torresmos com sal e deixe descansar por uns 15 minutos. Tá bom, então eu vou jogar aqui o sal no torresmo e vou deixar por um tempinho, né? Vou colocar aqui o salzinho, né? Acho que tá bom, né? Que eu não posso salgar o negócio. Vou dar uma mexidinha aqui. Deixa eu ligar um momento. Minha mão tá limpa. Vamos lá. Ih, tá caindo pra fora. Pronto, gente. Então, já mexi. Eu vou deixar aqui agora ele descansar um pouquinho, né? Depois, deixa eu ver já o que a gente vai fazer. Coloque um pouco de óleo numa panela e quando estiver quente, coloque os cubos de torresmo, né? Torresmo. E tampe a panela para não emporcalhar o fogão. Emporcalhar o fogão. Gente, tipo assim, pode ser... Peraí, é uma panela, né? Não precisa ser numa frigideira, né? Pode ser numa panela mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer nessa panela aqui, entendeu? Eu ia fazer na frigideira, mas pode ser numa panela. Então, e também como que é muito, né? Eu acho que eu vou pegar uma panela aqui. Ó, gente, vamos ver aqui se dá pra pegar alguma coisa. Eu acho que essa panela aqui daria certo, né? Então, vai ser ela mesma, gente. Ela assim é grande, então daria bem. Então, eu vou pegar aqui a tampa dela também e tudo certo. A panela pega. Agora é só esperar os 15 minutos aqui do nosso torresminho, né? Enquanto ele vai descansando aqui, a gente vai cantando aqui. Pronto, gente. Agora já tá bom, então. Vamos agora pro próximo passo. Vou colocar um pouco de óleo na panela. Então, eu vou pegar aqui a panela. Tirar aqui a frigideira aqui do fogão, né? E vou colocar a nossa panela. Agora a gente vai colocar o óleo. Eu vou colocar bastante, já que é bastante torresmo. Então, deixa eu ligar aqui o fogo. Vou colocar aqui, gente. Façam essa receitinha também pras bebês de vocês, né? Que eu tenho certeza que elas vão amar, né, gente? Se quiser me marcar lá no Insta, fica à vontade. Bom, gente. Já coloquei aqui até bastante óleo, né? Já chega. Agora eu vou deixar esquentar, né? Pra poder depois colocar o torresmo, que é o que tá mandando aqui na receita. Gente, esse caderninho de receita é muito fofinho, né? Tem uma fotinha de um macarrão. As folhas dele tá até acabando, olha. Eu tenho que colocar mais aqui. Aqui só tem uma coisa aqui, ó. E aqui atrás tem o meu nome, gente. Como eu sei que tem muita gente que não sabe escolher o meu nome, gente, ó. É assim. A-I-S-H-L-A. Aishla. Ok? Agora vamos esperar, né, gente? Esperar, esperar, esperar. Prontinho, gente. Não, já tá bom. Agora eu vou colocar aqui o nosso torresmo dentro da panela, ó. Eita, com calma que tá quente. Vamos espirrar, né? Pronto, gente. Eu coloquei aqui. Aí ele tá falando pra poder, gente, colocar a tampa pra poder não empurcar o fogão. Porque ele vai ficar espirrando pra grular, né? Aí vai sujar tudo. Então eu já tampei aqui e agora a gente vai deixar por aqui. Deixa eu molhar aqui um pouquinho. Depois eu abro a panela pra poder mexer, tá bom, gente? Ó, a gente aqui tá falando pra poder a gente mexer com uma colher de pau. De vez em quando pra não grudar um torresmo no outro. Eles também vão soltar gordura. E também tá falando que quando eles estiverem com cara, que estiverem fritos, a gente desliga o fogo. Tá bom, né, gente? Vamos pegar aqui a nossa colher de pau, gente. Que eu tenho uma aqui, ó. Olha que legalzinho. Achei muito fofinha essa colherzinha aqui. Vou abrir aqui, gente. A gente tem que ir mexendo que ela já tava aqui, ó. Mesmo grudando aqui no outro, ó. Sai, separa aí, gente. Não é pra vocês grudarem, não. Querendo um abraçar o outro. Dar uma mexidinha aqui, assim. Arca de novo pra não sujar isso aqui tudo. A gente tem que ir olhando ali, gente. Quando a gente estiver com o cara que tá frito, a gente desliga o fogo. Daqui a pouco eu abro ele pra mexer de novo. Opa! É doido, é doido. O que foi, menino? A gente tem esse cheiro de fritura, não? Eu tô. Uai. A mãe tá fazendo coisa boa lá, hein? Hum, tá mesmo. Que cheirinho mais delícia. Hum! Mexer mais uma vez aqui, gente. Que o danado já tava querendo grudar tudo de novo. Aqueles não sossegam. São teimosos, né, sotorreiro. Para aí, minha gente. Mexer mais assim. Pronto. Porque eles ainda tão com cara de cru, gente. Vou deixar mais aqui um pouco. Então, gente, ó. Agora eu acho que eles tão com cara de frito, entendeu? Então agora eu acho que já tá bom. Vou desligar aqui o fogo, né? Pra não queimar. E vamos ver aqui o que tá pedindo pra fazer mais. Ó, quando a gente tiver com cara de frito, desligue o fogo. Retire daquela gordura os torresmos. E coloque-os na geladeira. Para esfriar. Reserve a gordura. Gente, eu vou ter que tirar, então, os torresmos daqui. Tem que pegar um guardanapo, alguma coisa, pra poder eu colocar eles, né, gente? Porque senão vai ficar tudo cheio de gordura o prato. Pronto, gente. Eu peguei aqui o guardanapo. Eu acho que eu vou colocar eles aqui mesmo nessa panelinha onde eles estavam, né? Acho que eu vou ter que abrir mais aqui este guardanapo. Guardanapo. Acho que ficou muito grande agora. Eu vou ter que arrumar aqui, gente. Pera aí que tá difícil. Pronto, gente. Ó, ficou assim. Então, bem fofinho. Agora eu vou pegar aqui a panela. Vou colocar os torresminhos. Tá fora, meu Deus. Ai. Ai. Pronto, gente. Vou pegar assim, né? Tá aqui. Hum, que delícia, hein? Eu já deve ter até sentido o cheiro aí que tava de fritura, gente. Pronto, gente. Então tá aqui os torresmos, ó. E aqui ficou a gordura, tá bom? Que eu falo pra gente deixar, né? Reservar. E aí ele tá falando pra gente colocar isso aqui na geladeira. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, gente, a geladeira, né? Ó, a geladeira tá quase vazia, ó. Não tem quase nada. Eu vou colocar, então, aqui os torresmos. Pronto. Ó, coloquei ali, gente. E vai ficar aí até esfriar, tá bom? Então, daqui a pouco, né, eu volto. A gente mesmo adampou na panela e ainda voou gordura aqui, ó. Então o fogão ainda ficou sujo aqui de gordura. Vou ter que limpar. Gente, enquanto vai esfriando lá, eu vou fazer um suco de laranja natural aqui, tá bom? Então eu vou pegar aqui o liquidificador. Gente, o meu liquidificador que eu vou estar usando pra fazer esse suco. Tá aqui. E aqui na fruteira eu vou pegar a laranja, né, gente? Tem aqui já, ó, tá aqui. Cadê a outra? Tá aqui. Duas, ó. Eu vou estar fazendo aqui um suquinho, né, gente? Pra poder acompanhar. Deixa eu pegar aqui a água. Pronto, gente, aqui tá a água. Deixa eu tirar meu caderninho daqui, né? Antes que caia água nele. Eu vou colocar aqui as laranjas. Agora eu vou colocar a água. Vou colocar aqui, gente, fazer um suquinho, né? Ainda mais que hoje tá muito calor. Só um suquinho mesmo pra poder refrescar, né, gente? Vem de laranja natural, delícia. Cadê a tampa? Ah, tá aqui. Então tá. Pronto. Mamãe tá mexendo com o liquidificador. É mesmo. Então, gente, o suquinho já fica pronto, ó. Já correi ele, tirei as sementes e tudo mais. Mas ele não ficou pronto ainda, porque falta eu adoçar, né? Então deixa eu colocar aqui. Dois. Três. Deixa eu colocar aqui mesmo, tá bom, gente? Pra não ter que ligar aqui de novo o liquidificador. Pronto. Agora sim, tá prontinho, gente. Eu vou só levar pra geladeira pra ele ficar geladinho, né? Porque que esse calor não dá pra beber suco quente, não. Deixa eu tampar aqui. Tirar a parte de baixo aqui. Prontinho. Vou colocar aqui dentro, né? Deixa eu ver aqui, gente, o nosso... Tá friozinho assim, só que eu ainda acho que não tá bom, gente. Vou deixar mais um tempinho, né? Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, voltando aqui agora. Então eu acho que agora tá bom o nosso torresmo. Ó, gente, ele tá bem geladinho. Deixa eu botar aqui. O suco ainda fica ali. Deixa eu ver aqui na receita qual será o próximo passo. Pera aí, pera aí aqui. Quando os mesmos estiverem frios, não gelados. Bom, agora já era. Esquente a gordura novamente. Quando estiver fervendo... Gente, que eu escrevi... Eu escrevi errado aqui. Eu escrevi frigindo. Eu, hein? É fervendo. Coloque de volta os torresmos. E vá mexendo até eles... Até eles pururucarem. Então vamos lá. Vou colocar aqui pra esquentar de novo. E vou deixar a gente, então, aqui até ferver. Até ficar bem quente mesmo. Pode jogar aqui. Opa, opa, oi. Tá quente, hein? Mexendo aqui assim. Mexendo aqui. Eu não sei o que é pururucarem significa. Então vou mexendo eles ali até... Vou achar que tá bom. Deixa eu continuar mexendo aqui, então, né, gente? E por enquanto eu vou fazendo o arroz, né? Eu tava esquecendo de fazer o arroz, né? Não dá pra poder almoçar. Vou ligar aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Vai dar aqui na geladeira. Vou colocar aqui, né, gente? O alho. Vou colocar aqui, ó. O arroz. Vou dar uma mexidinha assim agora, né, gente? E vou deixar ele aqui por um tempinho, gente. Depois eu coloco a água pra ele cozinhar. Também vou fazer feijão, tá, gente? Então esse vai ser o almoço de hoje. Aqui agora cozinhando. Nossa torresma aqui, ao meu ver, né? Já tá quase pronto. Então, gente, eu já torei... Já torei. Já tirei aqui o torresmo do fogo, que eu acho que já tá bom, tá bom? Acho que já tá no ponto. Vou botar eles aqui, então, de novo. Peraí, podia tirar, né? Retire e após coloque o recipiente com papel toalha. Ficam tão sequinhos que quase nem sujiu o papel toalha. E sirva. Isso mesmo, né, gente? Vou fazer isso mesmo. Então deixa eu pegar aqui, né? Hum! Olha, gente, que lindeza. Eu vou deixar aqui na mesa. Por enquanto, já vou deixando aqui o nosso feijão fazendo, né, gente? Vou colocar aqui o óleo. Vou ligar primeiro. O alho. O feijão. E agora, mexe, 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 mexe. Tá aqui também sal, né, gente? Vou dar uma mexida. Vou deixar aqui, gente, cozinhando. Então vou tampar aqui e vou deixar esses dois cozinhando. Enquanto acabar aqui, já vai tá pronto. Bom, gente, pra poder colocar aqui também no torresmo, eu vou picar um limão, tá bom? Que fica uma delícia também. É, torresmo com limão. Então vou fazer isso. Pronto, gente, assim já tá bom. Então depois eu vou colocar também aqui um limãozinho por cima do torresmo. E quando tiver tudo prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Então a gente já tá tudo pronto, eu já arrumei até aqui a mesa, gente. Olha como que ficou fofo o suco aqui, o limãozinho ali, né? Tudo nos trinques. Agora só chama esse. Gente, vem almoçar. Desce da cama devagar, hein? Mãe, eu tô sentindo o cheiro, hein? Que que é isso? Isso aí se chama torresmo, filho. Nossa, eu nunca comi. Pode ser tão bom. Hum, é muito bom, filho. Você vai experimentar. Só vamos esperar as suas irmãs chegarem. Senta ali no seu lugar. Tá. Mãe, que cheiro bom, hein? Mãe, tá dando água na boca. A gente vai comer torresmo. É o quê? Torresmo. 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 Ele vai falar torresmo. Torresmo, João Vitor. Não, foi o que eu disse. Ai, ai. Bom, eu vou arrumar pra vocês, então vamos lá. Também tem suquinho de laranja que eu fiz natural. Fazendo pra saúde. Hum, esse calor, né, mãe? Pois é, filho, é bom, né? Tem que beber água também bastante pra poder ficar hidratado. Vou colocar aqui pra você, sussu. Aqui pra você, Maria. Vou colocar aqui agora, gente, pro João Vitor, arroz, pra sussu, pra Maria. Aí aqui no torresmo tem um limãozinho aqui também, que se vocês quiserem eu coloco pra vocês. Eu quero. Eu também. Eu também. Então eu vou colocar já aqui de uma vez, né? Premer aqui, né? Que é uma delícia. Tenho certeza que vocês vão amar, porque eu amo. Hum, vou colocar aqui pra vocês, né? Que o limãozinho tá limpo, então deixa eu pegar. Hum, e pra sussu. Deixa eu colocar aqui o suquinho de laranja, né? Colocar aqui com bastante, que dá pra não entornar, né? Se não... Pois é, mãe. Agora podem experimentar. Hum, é... Parece bom. Hum, meu cante. Muito bom. Experimenta aí pra vocês verem. Faz assim, ó. Na boca. Pra estar comendo aqueles biscoitos de pele. Hum, verdade. Delícia. Hum, é mesmo. O limão ainda deu um toque, assim, muito bom. Parabéns, mãe. Master chef, hein? Que bom que vocês gostaram, né? Mas agora peguem e misturem no feijão pra vocês verem o que é bom. E, rapaz, peguei aqui. Hum, que delícia. Deixa eu ver. Hum, combinação perfeita. E aí, filho, o que achou? Maravilha, hein, mãe? Hum, coloca mais torríssimo pra mim. Não vou botar muito não, hein? Porque você tava com dor de barriga já aí. Era gases. Não importa, então pode ficar comendo muito. Pode fazer mal depois. Hum, coloca mais torríssimo pra mim. É doido, é doido. Delícia. Amei. Torríssimo. Parar com isso, Ju. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Queria falar com vocês que... Gente, o aniversário da Maria da Trônia tá chegando. Bom, gente, o aniversário da Maria tá chegando. É dia 30 de maio. Olha só, tá bem pertinho. Pois é, né, gente? Ela vai fazer dois aninhos. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E também comentem aí embaixo comidinhas que vocês gostariam de ver os babies experimentando, né? Porque eu já fiz vários vídeos, assim, de fazendo comidas novas pra eles, né? Pra eles experimentarem. Também não só novas, assim, mas, tipo, já fiz feijoada, já fiz store on-off. Um monte de vídeo aí no canal. Acho que eu vou até montar uma playlist de vídeos que eu fiz só fazendo comida pra eles. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se não deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal até na descrição. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tô resmo. Tô é doido, tô é doido. Eu, hein? Tchau, tchau.